Oi ai naturais, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem obrigada. Hoje eu tenho duas dicas para vocês, para quem quer deixar o cabelo definido e para quem quer reduzir a queda do cabelo. Sei que muita gente quer tratar do seu cabelo, quer que o seu cabelo chegue até na cintura e isso não é diferente para quem tem cabelos naturais, tanto crespo como cacheado. Então hoje eu vim com duas dicas que eu particularmente uso para definição e também uso para queda, que é o chapreto e também o gel de linhaça. E vocês já vão acompanhar a seguir o passo a passo como eu fiz os dois. O chapreto eu já deixei os benefícios no Facebook. Para quem não me segue, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais e assim vocês conseguem estar um pouco mais perto de mim e também acessarem melhor as informações, porque eu não faço vídeo todos os dias. O gel de linhaça também é uma coisa que falavam muito para mim, que era bom e que coisa parecida. Eu não sou muito de usar gel na cabeça, sinceramente eu não tenho muita paciência. Então eu fiz, usei por um tempo para conseguir dizer o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei. E dessa vez eu fiz uma quantidade mesmo muito, muito pequena, porque eu não uso com muita frequência. Eu gostei do resultado, ele deixa uma definição muito boa no cabelo por muito tempo. Só acho que a única coisa que é meio... Uma das desvantagens do gel de linhaça é que ele não dá para conservar por muito tempo. Eu fiz uma quantidade muito grande pela primeira vez e acabei por deitar quase toda porque eu não consegui usar toda em menos de cinco dias. Então sobrou muito e não deu para reutilizar. Também tentei reutilizar as sementes que eu já tinha usado, mas também não deu certo. Talvez porque eu deixei muito tempo na jeleira e é uma das... Uma das coisas que tu tens que fazer é guardar o gel de linhaça na jeleira. Tu não podes conservar fora da jeleira. Mas tirando essas coisas eu gostei muito da definição que ele dá. Ele não tem um cheiro, então para quem diz ah eu não gosto de gel por causa do cheiro, pode esquecer porque o gel de linhaça não tem, é 100% natural. Então se é uma coisa que as novas naturais ou naturevas procuram sempre é produtos totalmente natural. Então isso é uma dica muito boa, mas tirando isso eu super indico o gel de linhaça e o chá preto. Então vem comigo para ver como eu fiz passo a passo. Então no 3, vamos começar pelo chá preto. Para fazer o chá preto é muito simples. Vocês precisam, vão precisar de um recipiente, neste caso estou a usar uma panela, vão precisar do chá, do chá preto, vão precisar de um recipiente para guardar ou conservar o chá preto. Portanto neste caso estou a usar uma garrafa de água, normal. Eu aqui também vou estar a usar esse tipo de medidor, que eu tenho as quantidades. Mas vocês podem estar a usar as recipientes, parecem umas argas, mas têm as medições normais. Então, eu já aqueci a minha água, então eu vou trazer a água aqui, eu vou pôr aqui, vai ser. Eu estou a usar a quantidade de 250 mililitros. Aqui já foram 500, eu vou pôr 750. Para cada 100 ml de água, vocês vão pôr um sachê. Eu neste caso vou estar a usar 3, porque eu não quero que o chá fique muito forte, mas isso depende muito da pessoa. Por cada 100 ml, no meu caso aqui tem 750 ml, eu ia estar a usar por volta de uns 7 sachês, mas eu vou pegar e vou usar só 3. E eu vou deixar isso esfriar. Quando isso dever frio, é só pegar e pôr aqui dentro do recipiente e está pronto a usar. Agora, para fazer o gel de linhaça, vocês vão precisar de um recipiente para ir ao fogo, eu vou estar a usar essa panela, semente de linhaça, eu estou a usar esta aqui. Vão precisar de uma colher, um recipiente de preferência de vidro e algo para coar. Neste caso, eu estou a usar metade da meia de vidro. Eu vou estar a usar uma colher de semente, esta quantidade aqui. E um conselho, quando vocês estiverem a conservar, concebem na geleira e não concebem por mais de 4 dias, porque depois ele estraga e não dá para usar. Então, agora eu vou pôr uma chavinha de água. Vamos deixar frio ver por mais 10 minutos, até ele ficar mesmo com uma consistência muito, mas muito pegajosa. Olha, o meu gel está nesta consistência aqui. E eu vou desligar e vou deixar. Agora, com o gel já frio, eu vou pôr aqui dentro, já pôr esta meia de vidro aqui dentro, para conseguir coar. Então, vou despegar tudo aqui para dentro. Então, o vídeo é esse. Espero que não tenha sido muito longo e que também não tenha vos aborrecido. Espero que as informações foram do vosso agrado. Se não foram, deixem nos comentários que eu vou tentar melhorar da melhor forma possível. Espero que vocês compartilhem o vídeo. Mandem para os amigos, mandem para as amigas para ajudar a tratar os seus cabelos, que este é o meu papel aqui, para vos ajudar da melhor forma possível e também para me ajudar. Inscrevam-se no canal, para quem não é inscrito e para quem apareceu aqui do nada, que vejam os meus outros vídeos. Beijinhos. Até o próximo vídeo.